Dani, você que já veio aqui nesse programa uma vez, pode relaxar eles, falar que vai dar tudo certo, não vai? Não sei não, gente. Pelo amor de Deus, Dani. Tudo pode acontecer aqui. Tudo pode acontecer. Eu até vou começar já com você pra liberar, pra deixar eles mais leves, assim, mais tranquilos. Vou começar com a tua história. Sua história sempre envolve um tipo de emoção diferente. Sim. Nesse caso, foi na neve? Foi na neve. Eu sou aquele tipo de pessoa que se você me convidar pra qualquer parada que eu nunca fiz, eu vou topar. Sim. Que eu gosto de viver esse tipo de emoção. E aí eu tive um convite pra poder esquiar no Chile. Eu nunca tinha esquiado e era um campeonato, pra participar de um campeonato. Eu falei, mas eu nunca esquiei. Não, não tem problema, a gente quer divulgar o campeonato, é importante. Se você for, a gente vai te pagar tua passagem e mais duas pessoas, mais dois acompanhantes. Mas é importante não morrer numa coisa dessa, né? É, na hora eu nem... É, mas essas horas, gente, oportunidade, assim, eu nunca tinha ido pra neve, assim, pra fazer esporte. Iam pagar tudo pra mim. Eu falei, nossa, é uma oportunidade, você não pensa que vai morrer. E é perigoso. É, é perigoso. Já começou com o campeonato, né? Ele tinha uma roupa de neve, não tinha nada. Eu falei, eu vou e chamei duas amigas que também nunca tinham viajado pro exterior, estavam todas felizes de ir. Ah, vai dar super certo isso. É. Aí a gente foi pra estação de esqui, era Vale Nevado. Isso, 2008, você pensa, não tinha muita informação sobre o que é, como é, como se veste, nada. A gente foi. Não, não tem atenção. Em 2008 já tinha Google, já tinha internet. Ah, mais ou menos. Tu tá justificando assim, não, você ganha lá de sunguinha. Um biquininho, uma canga. Por exemplo, na época eu não tinha celular, era máquina fotográfica. Claro que não tinha celular. Pra tirar foto, não. Era a minha máquina que carregava. A máquina fotográfica. O celular era só pra ligar. É. Como os maias faziam. Eu carreguei, eu levei minha câmera de foto que eu carreguei na tomada lá direitinho. Aí eu falei, qual era o combinado? Eu falei, o que a gente tem que fazer? Não tinha Instagram, nada pra postar, né? Qual é o combinado dessa troca da viagem? Não, você só participa do campeonato. Isso você realmente tem que participar. Falei, não, vou participar. Mas o que é o campeonato? Ele é esqui ou snow? Falei, nunca testei nenhuma. Ele falou, você vai ter três dias pra testar. Escolhe o que você quer fazer, esqui ou snow, e o quarto dia é o campeonato, e é importante que você vá na cerimônia final e tal. Qualquer coisa de snow é o... Snowboard é aquele que é uma prancha só. É, que você vai tipo skate, tipo surfando. E o esqui é dois, né? E o esqui é o mais. E o snowboard é o mais difícil até, né? Então, na hora que ele falou assim, eu falei, eu vi as crianças de esqui. Eu falei, eu vou de esqui. Botei o primeiro dia o esqui. Só que eu achei muito difícil, porque você vai, a perninha ou vai pra frente ou vai pro lado, assim, né? Você não consegue ir reto. Eu falei, olha, o esqui não vai dar. Aí ele falou, então amanhã você tenta o snow. Aí o snow é a mesma coisa. O primeiro dia cai, cai, cai. Aí o cara falou, olha, nesse momento, na situação que você tá, é melhor você ir com o snow. Porque se você cair, você vai cair ou de frente ou de costas. Ele não vai abrir as pernas e se machucar. Eu falei, ah, então eu vou com o snow. Só que eu não sabia essa coisa de categoria. Pra esquiar, tem cores as montanhas, né? Que a preta é a última. Tem a azul, a verde, a vermelha. Que vai subindo o nível. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, você só precisa lembrar que na montanha a gente não vai sozinho nunca. Nunca vai esquiar sozinho. Tem que ir sempre em dupla. porque alguém se perde, cai na neve, fica coberto, ninguém acha. É um procedimento de segurança. Eu falei, não. Coisa leve, animador, né? Às vezes você falece, realmente é enterrado, nunca mais te descobrem. Se um morre, tem outro pra tirar foto. Acontece. Exatamente. É tipo isso. E eu... E vocês estavam em três, né? Eram os três. E eu sou uma pessoa muito certinha. Se você me convidar pra ir pro negócio da neve, pra participar do campeonato, a minha preocupação vai ser dar o meu melhor nesse campeonato. Vai ser fazer participar. Aí, no dia do campeonato, nenhuma das minhas amigas estavam aptas a ir. Elas falaram, a gente não vai. Eu falei, não, tem que ir. Mas, para isso, você também não estava muito apta. Não tem problema. O importante é que eu ia cumprir o combinado. Eu falei, gente, olha só, chega lá, a gente se vira, mas tem que ir. Os caras pagaram a nossa passagem internacional pra três. Que vergonha, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir. E elas falaram, não, a gente não vai. Eu falei, eu não posso sozinha. Alguém tem que ir sozinha, eu não posso, porque eu não posso andar na montanha sozinha. Não, ninguém vai. Ficou aquela. Eu falei, gente, vocês não vão fazer isso comigo. Olha só que nunca mais eles vão me convidar. Eu nunca mais ter uma oportunidade dessa. Vocês vão, vocês vão. Fiquei, perdi ali uma hora e pouca. Vai acabar a minha carreira no esqui. Uma hora e pouca ali, ninguém queria ir. Decidi, eu falei, bom, então eu vou sozinha. Porque não tem ninguém pra ir. Ah, foi sozinha? Fui sozinha. Nossa, corajosa. Aí peguei a prancha, peguei o equipamento todo e fui assim, chateada, porque quando você não está acostumada ainda tem o casaco, tem uma clava que você bota um negocinho, o óculos, o gorro, a prancha, tudo é um incômodo, né? A roupa larga que já era emprestada. Aí eu fui subindo com aquele negócio, peguei o primeiro teleférico, que você vai pra primeira montanha, aí tem um carinha pra te ajudar. Andei até o segundo teleférico, o segundo teleférico, quando terminou o segundo, não tinha mais ninguém. Falei, cadê o mocinho que ajuda? E as outras pessoas, porque todo mundo subiu. Eu já estava uma hora e pouco atrasada e preocupada, ainda suando, nervosa, porque eu estava atrasada. Eu falei, bom, eu vou procurar o próximo teleférico. Aí eu fui até o próximo teleférico, falei, Dani, tá tranquila, vou chegar lá, tá tudo certo, vai estar lotado. Fui subindo, fui subindo. Aí o teleférico fui subindo, não era mais aquele que só subia a ladeira. Fui ficando muito distante do chão, fui vendo só aqueles pontinhos assim, com as pessoas passando lá embaixo rapidinho. Aí eu comecei, Ave Maria, cheio de graças. A tua dupla era Nossa Senhora, né? Rezei muito, mas eu chegava a tirar a luva de que eu suava assim. Fui rezando, rezando, rezando. E quando eu vi que era pra descer de novo, o teleférico não para, me joguei de novo e afundei até aqui a neve, até a virilha, aquela neve fofa. E não tinha ninguém pra ajudar ali? Ninguém. Era assim, um blackout, que você não vê nada. É o whiteout. Whiteout, é. Você não vê nada. Aí eu fui, falei, bom, eu vou ter que chegar onde é que está o próximo teleférico. E tirei já a prancha, preocupada também em atravessar e alguém descer, mas fui andando, andando, e mesmo assim, eu acho que fica assim, pra que eu fiz isso? Agora não dá pra voltar. que descer. Ou você desce esquiando, ou você não desce. Fui pro próximo, consegui chegar, andando assim, muito cansada, já sem o negócio, jogava o negócio e ia caminhando. Aí jogava a prancha e ia caminhando. Quando eu cheguei no próximo teleférico, aquela dificuldade, já subi com o negócio na mão, né? Baixei a trava, porque eu desespero a trava. Fui chegando, peguei mais uns dois até chegar a preta. Meu Deus do céu. Amando o passeio, você estava? Você já estava. Mas você foi na preta da sua cabeça. Aquele choro entalado e rezando, rezando, e eu rezei 50 terços. Não sei nem quantas vezes não é o terço, mas eu rezei muitas vezes. Aí cheguei lá em cima e comecei a ver um movimento. Vi uma moça e falei, olha, é aqui que tem um campeonato? Ela falou, não, tem, todo mundo já subiu, é mais acima. Falei, acima aonde? Ela falou, você tem que subir. Aí tinha um outro negócio que você botava aqui, esqueci o nome daquilo. Chama, é, eu não prefiro falar. Uma vara, com um negócio. E aí você bota entre as pernas. Era isso que eu estava pensando. E o negócio de carrega, só que assim, você tem que ir com os não no pé. Aí eu botei já na primeira vez, pá, fui na segunda, terceira, e assim. Isso era tipo um carroçãozinho? É tipo um teleférico que não é de sentar, é de ir em pé, que você coloca o negócio entre as pernas, trava e vai. Gente, eu sei que no último, eu falei, eu estava tão desesperada, assim, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar, que eu agarrei o negócio assim, fui arrastada. Não! Você foi sendo levadinha. Uma situação ridícula, porque assim, eu estou chegando no campeonato. Essa vai ganhar, essa vai ganhar. Botei lá o número, o cara me conta, você aqui está atrasada, não sei o que, botei o número, era 54. Uma galera, né? Aí eu falei, como é que é? Ele falou, olha, essa categoria se chama eslalo gigante, você tem que descer por dentro, são duas montanhas, você tem que descer por dentro das bandeiras. Aí eu falei, mas aqui, ele falou, é aqui, a neve não era fofa, era lisa, e era assim, não sei se quem já esquiou na preta, era um negócio assim, eu falei, nossa, eu falei, não vou ter condição, não vou ter condição, ele falou, não, tranquilo, está tranquilo. Suave. Aí tinha que segurar um negócio assim, ficar de lado, ele falou, dá todo o seu impulso para você já pegar a velocidade agora. Aí eu já fui assim, né? Devagarinho. E fui indo, fui indo assim devagarinho, fui freando, fui sentando, quando eu ia passar, se a bandeirinha aqui, que eu ia passar, eu já me jogava, dava aquela ajeitada, porque eu queria entrar por dentro das bandeiras, minha preocupação era isso, eu vou chegar lá, não pode sair da bandeira, eu vou me respeitar, regra. Fui descendo ali por dentro. E tranquila. Não, e a perna já exausta, e tranquila, falei, vou devagar, ia de costas, caiu um tempo. Ficava, vai Daniel, vai Daniel, vai de frente. E no finalzinho da primeira montanha, igual o desenho do pica-pau, quando ele desce o barril, eu falei, ei, aí todo mundo deu, eu falei, nossa, que legal, torcida, né? Aí o cara falou assim, eu falei assim, nossa, quanta gente vocês estão torcendo, ele falou, não, é porque você demorou muito para descer, ele já estava assim, ei, pelo amor de Deus, você desceu. Eu falei, ai, não fala isso. É o fim da sombra, não é o fim da sombra. Aí vinha a segunda. Essa era a primeira montanha. Essa é a primeira montanha. Tinha a segunda, eu falei, e agora? Ele falou assim, eu vou ter que te trocar porque isso está demorando muito e eu só posso soltar a próxima pessoa depois que você chegou. Eu vou ter que te deixar para o final. Eu falei, não faz isso não, por favor. Final não, ele falou, não, eu vou deixar, mas é super rápido porque as meninas vão descendo uma atrás da outra. Elas são boas. Aí você vai, é tranquilo. É diferente. Trocou meu número, fui lá para ser a última. 198? Não, um negócio assim, longe. Falei, tudo bem, agora já estou até aqui, desci. A segunda, a mesma coisa. Por último? Fui por último. Falei, não tenho agora ninguém me apressando, está tranquilo, vou chegar. Cheguei no final, cadê todo mundo? Falei, ué, cadê todo mundo? Não, já foi. O pessoal já desceu um posto de um família. Ela é em maio ainda. Eu falei, eu não sei nem voltar para o hotel, não tenho condição, isso era 10h30 da manhã. Falei, não, você vai descendo tranquila, vai seguindo assim, onde estiver aberta, vai observando onde tem risco no chão, vai devagar, vai voltando devagarinho. Falei, olha só, não pode andar na montanha sozinha, me falaram que não pode andar sozinha. Não, está tranquilo, você vai estar sempre cruzando com alguém. Lá fui eu voltar, cheguei no hotel, 5h30 da tarde. Nossa! Meu Deus, 5h30 da tarde, com a perna assim, a coxa dolorida, porque eu fui freando, freando, quando ficava muito íngreme, eu ia freando, eu ia arrastando, só que às vezes eu parava, ficava conversando, por que, por que eu estou passando por isso? Que situação, assim, um inferno, com a raiva das minhas amigas. Quando eu cheguei no hotel, já cheguei no quarto, tomei banho, com ódio, como é que foi? Eu falei, não quero conversar com ninguém, ninguém falar comigo. Eu falei, por favor, vocês têm que descer, porque é para estar sete horas no lobby, que vai ter a premiação. Eu estou aqui em cima da hora. Ela está contando com o prêmio. Ela estava aqui, torcendo. Tinha que estar lá, para tirar foto da premiação, tinha que estar lá. Falei, vamos lá, e desci para a premiação assim, com a raiva, com o ódio daquele hotel, de tudo. Aí desci, não sei o que, aí deu o terceiro lugar, o segundo lugar, o cara, em primeiro lugar, pela primeira vez na história, aqui no campeonato, enquanto desceu, todo mundo desceu, não sei quantos segundos para descer a montanha, ela demorou seis minutos, quase sete minutos. Primeiro lugar, Daniela de Suzuka. Eu falei, não é possível. Ganhou primeiro. Primeiro lugar. O que aconteceu? As meninas eram muito boas, então elas foram descendo, do Paraná e perderam alguma bandeirinha no caminho. Eu, como fui devagar, eu não perdi nenhuma bandeirinha. A Tincana era pegar bandeirinha. Gente. Você conseguiu. Você tem que descer o mais rápido que você puder, só que você não pode perder nenhuma bandeirinha. Tem que ir por dentro do trajeto, você não pode passar. E você pegou todas as bandeirinhas. Todas. E de volta, e de volta. Devolveu ainda. Gente, a hora que eu subi, era um silêncio. Ninguém comemorou, porque as meninas competitivas. Elas treinam pra isso, elas foram pra um campeonato, se inscreveram pra isso. E eu ali, assim, né? Tirar foto. Sei que eu tirei a foto. E teve uma homenagem em São Paulo, depois. Não. Descortos na neve. Pra entregar o troféu. Eu não fui. Na época, eu não tinha maturidade pra isso. Foi uma assessoria. Mas você ganhou o troféu? Ganhei, eu trouxe o troféu. Não. Temos troféu? Eu trouxe pra provar. Cadê Alice? Esse é o troféu? Não. E aí, na época, começou a sair um monte de matéria sobre mim, de que eu era do snowboarder, que eu era sinistra. Olha que maravilha o troféu. Troféu verdadeiro. Aí, primeiro lugar. Homenagem, campeã da segunda... Olha que maravilha. Campeã. Primeiro lugar. Aqui, ó. Primeiro lugar. Gente, é real. Isso aqui, minha gente, isso aqui mudou a minha vida. Por quê? Mostra pra cama. Pera aí. Fui a capa do jornal, acontecia muita coisa. Todo mundo começou a espalhar que eu era esportista mesmo. E aí, comecei a ter muito convite pra poder participar de tudo. Porque era campeonato e não ia a todos. Tem uma estátua dela lá no hotel, né? Olha, depois disso, não tem um campeonato, eu comecei a jogar tênis há pouco tempo, a minha amiga, vamos participar do campeonato? Eu, com certeza. Eu, agora, vou a tudo. Isso aqui mudou a minha vida. Que coisa... Deixa isso em troféu. É uma amostra aí. Por favor.